A Moçada Nossa Passa na água sem molhar Joguei meu chapéu pra cima Meu chapéu parou no ar Esse samba é joia É beleza pura Na hora da empolgação Ninguém me amarra, ninguém me segura Subi pelo pé e se pelo galho Pega, me segura, senão eu caio Subi pelo pé e se pelo galho Pega, me segura, senão eu caio A Moçada Nossa O ouro vai comer Eu vou pegar no sul O ouro come, ninguém vê A Moçada Nossa O ouro vai comer Eu vou pegar no sul O ouro come, ninguém vê Maria, moça, enxuta Passa na água sem molhar Joguei meu chapéu pra cima Meu chapéu parou no ar Esse samba é joia É beleza pura Na hora da empolgação Ninguém me amarra, ninguém me segura Subi pelo pé e se pelo galho Pega, me segura, senão eu caio Subi pelo pé e se pelo galho Pega, me segura, senão eu caio A Moçada Nossa O ouro vai comer Eu vou pegar no sul O ouro come, ninguém vê A Moçada Nossa O ouro vai comer Eu vou pegar no sul O ouro come, ninguém vê Maria, moça, enxuta Passa na água sem molhar Joguei meu chapéu pra cima Meu chapéu parou no ar Esse samba é joia É beleza pura Na hora da empolgação Ninguém me amarra, ninguém me segura Subi pelo pé e se pelo galho Pega, me segura, senão eu caio Subi pelo pé e se pelo galho Pega, me segura, senão eu caio Subi pelo pé e se pelo galho Pega, me segura, senão eu caio